Como é que estão, na verdade, os ataques aí, Jamil, em relação a você? A gente falou sobre isso da última vez. Seguem acontecendo ou não? Seguem, seguem acontecendo, mas as autoridades responsáveis já estão sendo diariamente informadas e avaliando os casos. O Reinaldo conhece muito melhor do que eu essa situação, mas a verdade é que não dá para deixar nenhum caso desse normalizado, nenhum caso desse ignorado, porque o que está em jogo não sou eu, sinceramente, e provavelmente não somos nenhum de nós. É a questão central que é a democracia. E aí vai muito além de nós. Passou muito da fase assim, nenhum de nós pede, ah, goste de mim, não, a gente não está. Ninguém escreve, ninguém opina, ninguém para buscar, para fazer amor, para fazer amizade necessariamente, mas é o que você está dando a sua opinião. Agora, a questão é quando a apreciação negativa daquilo que você faz vira ameaça, né? E é isso, querem aterrorizar, né? Mas vão perder, vão perder, vão perder. É, não, eu acho que a rede está funcionando fortemente. Eu também estou sendo alvo de ataque aqui pela entrevista do Tarcísio, bombardeada, publicamente, diretamente também pelos directs, com ameaças. É algo fortíssimo, assim. Não, eu acho engraçado, porque, assim, essa gente quer, eu quero que você fale aquilo que eu quero ouvir. Bom, mas então vá falar com essa turma, porque aqui não, né? Você não vai só o que você quer ouvir, eventualmente também o que você quer ouvir. Porque é assim que funciona a dimensão pública do debate, que essa gente não entende. Não entende. E, bom, fazer o quê? Não dá para conversar com esse tipo de gente. Esse tipo de gente é isso. Tem que ser... Não dá para conversar com esse tipo de gente.